Oi, meu nome é Edmilinho e tenho 4 anos. Eu estudo no Colégio de Batista e eu amo dinossauros. Deixa eu ver a característica. As grandes, um bico sem dentes e uma crista. Eu gostaria de saber se esses cidadãos sábios que vivem hoje são os velhos peteranodontes. Eu queria saber se roxo vila azul.